Oi gente, no vídeo de hoje é de uma pessoa que comentou no meu canal e ele sugeriu um tema muito legal que eu gostei bastante que é banhos para cada signo e o banho que eu vou trazer para os signos é cada erva para trazer um fortalecimento para vocês então assim, para cada signo que eu disser a erva, essa erva não vai ser apenas uma erva é como se fosse um espinafre para o Popeye então assim, é um exemplo muito bobo mas assim, que essas ervas ativa muito o fortalecimento espiritual de cada signo então eu vou explicar melhor para vocês, vou ficar com o cenário mesmo vou estar até com a mesma roupa, porque eu já estou fazendo tudo no mesmo dia e antes de mais nada, solta a vinheta então vamos lá gente, começando para o signo de Ares qual é a erva que eu indico para vocês? bom gente, para vocês de Ares eu indico a erva hibisco essa erva é uma erva que vai ajudar bastante você a ter um crescimento então em qualquer momento você possa estar usando essa erva para te trazer equilíbrio para te trazer sucesso em qualquer coisa que você usar essa erva é uma erva que vai te ajudar bastante na sua evolução agora, mas só na evolução espiritual? não, vai te trazer muito fortalecimento é uma erva que tem o benefício em vez do malefício então assim, existe também ervas digamos que proibidas para cada signo e essa erva é uma erva fantástica para vocês diários esse vídeo vai ser muito rápido porque é apenas só dizer as ervas e para vocês gente, de touro eu indico a erva principal é a erva chapéu de couro vai ajudar bastante vocês e agora gente, para o signo de gêmeos a erva que eu indico para vocês é o anis estrelado e para o signo de câncer eu indico a erva espinheira santa já vamos aproveitar para esse vídeo não ficar com muitos cortes para vocês, de leão gente a erva principal é a erva cavalinha e a erva também guiné ótimas, ótimas para vocês de leão para o signo de virgem gente eu indico a erva calêndula também indico jasmin então assim, vocês de virgem podem optar por bastante ervas com todas essas ervas que eu estou passando vocês encontram elas desidratadas inclusive assim, essas duas que eu estou passando agora são flores mas eu opto por ela desidratada e até mesmo vocês de virgem possam estar optando por todos os tipos assim de ervas em flores e agora gente, para o meu signo uma erva que ajuda bastante é a folha de louro e o cravo que já tipo assim já não tem tanta ligação com a erva mas ajuda bastante gente, para o signo de escorpião eu indico o bordo ou boldo, né é uma erva assim muito boa para vocês sempre estar incluindo como banho ou até mesmo como chá para vocês de sagitário eu indico bastante a camomila tem mesmo em chá até mesmo em banho então aproveite porque essa erva vai ajudar bastante vocês signo de capricórnio eu indico bastante o alecrim para o signo de aquário eu indico a erva quebra pedra é uma erva que não é tão assim não é uma erva que você vai encontrar com tanta facilidade mas você encontra ela desidratada e para vocês de peixes eu indico o funcho erva excelente para ajudar você aí de casa bom gente, então foi isso eu espero que vocês aí de casa tenham gostado do vídeo se você gostou não esqueça de se inscrever no meu canal ativar as notificações curte muito o meu vídeo se você gostou e até o próximo vídeo ativar as notificações quando eu met você in the summer in the summer in the summer in the summer when I met you yeah 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 when I met you in the summer in the summer Obrigado.